É a DJ RD e tá bom pra você, é a Natan ZK Gostosa, ela chega, ela rouba a cena Nem precisa de maquiagem, natural, ela é bem mais plena Ela roça, ela joga sem pena, é causadora de problema Então deixa ela dançar, deixa rebolar, ser linda e solteira sempre foi o seu dilema Que visou, visou, ela raspou, popou no chão, no chão, no chão Que visou, visou, ela bateu, popou no chão, no chão, no chão É a DJ RD e tá bom pra você, é a Natan ZK Gostosa, ela chega, ela rouba a cena Nem precisa de maquiagem, natural, ela é bem mais plena Ela roça, ela joga sem pena, é causadora de problema Então deixa ela dançar, deixa rebolar, ser linda e solteira sempre foi o seu dilema Que visou, visou, ela raspou, popou no chão, no chão, no chão É a DJ RD e tá bom pra você, é a Natan ZK E aí, Iguim Funk Insano, jogador caro, só lançamento avaliado em milhões Então toma